Vamos curtir destruição e lacração no ar com o Cláudio Cavalho. Chega, peraí, já recebeu o Cláudio primeiro? Cláudio Cavalho, chega! Que que é isso? Bem-vindo! Como é que você tá, amor? Eu tô ótima, você tá linda! É, mas tem que dar uma desfilada. Joga o cabelo, joga a caixa. Eu não tô comendo. É igual uma feijoada, aquela creche com tudo. É verdade, mas tá um pouco, mas tá. Mas a noite vai botar mais. Vamos ver, roda! Destruição e lacração. Amada, vamos conferir o que vai vir em 2018, outono e inverno. A coleção está lindíssima. O que vai vir forte, o glitter, lantejoula, sapato masculino e feminino. É no quadro Destruir sua lacração com Cláudio Cavalho. Aceita! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E não deixe de se inscrever no canal Destruição e Lacração, meu amor. Vocês vão ver tudo o que aconteceu. E também seguir meu Instagram. Claudio Underline Carvalho com dois olhos. Claudio Carvalho. E um beijo. E até mais. Maranhão usa a bota. Mas mesmo assim usa. Eu uso. Eu uso. Eu uso. É fechado. É a que vem. Porque o Outor Inverno é bota. É escarpante. É sapato. E a lantejoula. O glitter. O brilho vem forte agora. Pra 2018. O brilho vem com tudo, né? Que bom. Porque Claudio Antardo foi engramado na feira zero grau. Eu vi. Tudo espetacular. Eu quero. Gostou? Obrigada pela sua presença, tá? Eu te agradeço, meu amor. Aqui o papo do nosso programa. Dá um beijo. Beijo. Não vale, não chora. Isso aqui. É alegria, energia e alta. É alegria, energia e alta.